Você conhece esse mano, esse Taylor Simão? Não, não. Porra, mano, como assim? Taylor Simão é esse mano aqui, ó. O maluco é o cara com as ideias mais tortas que você vai ver na sua vida. Mas vamos ver ele com a mina dele. Porque, tipo assim, tá todo mundo falando dele. Que é impossível esse cara ter arrumado uma namorada. Não tem como. Ah, o que você gosta mais no Taylor? Ah, ela já mandou uma lista pra mim esses dias. Mas o que você gosta mais, mano? Não gosto do seu gato. Eu gosto do seu gato. A coisa que eu mais gosto de você é algo que não é nada seu, tá ligado? Cara, isso foi, mano... Ai, mano, tu e eu até em mim, mano. O que você mais gosta no Taylor? Ah, mano, o irmão dele. Muito divertido, toda com ideia da hora. O que eu mais gosto no Taylor é o irmão. Dele nada. Só o animal, né, dele. É, o animal dele. Tá apelando. Apelou pro gato. Olha, menina, até demonstrou mais felicidade. Ai, graças a Deus, tem alguma coisa boa nessa live. Ai, nossa. Se ele não tivesse pego o gato, eu ia ter desligado. Como ele havia previsto, né, falado também na última ali, ela gosta do gato dele, mano. É melhor parte dele. Realmente, realmente, ela gosta mesmo do gato. Esse vídeo aqui é muito bom. Ele tá cobrando postura dela pra ela sentar direito. Simplesmente, mano. O cara é o professor dela. Meu Deus. Ela nem tá, tipo, zoada, tá ligado? Não é como se ela tivesse largada na... Gravando a live. E mesmo se tivesse, foda-se também, mano. Porra, cobra postura, pelo amor de Deus, cara. Que maluco chato, velho. Postura. Eu tô com postura. Não, não tá não. Você tá assim. Não tô não. Tá assim. Postura, carinho. Fina, elegante. Não tá na cadeira, amor. Eu tô. Então, amor, mas você tá escorada. Imagina se eu fizesse live assim, amor. É bonito. Faz, se tá confortável, faz. Não, não é assim. Não é assim. Quando eu vi essa live, eu desacreditei. Eu falei, não é possível. É dívida de jogo, certeza. Ele é especialista em fazer live, mano. É, ó, né? Deixa eu me ajeitar aqui agora, né? Porque eu tô fazendo live errado esse tempo inteiro. Fala, Taylor Simão. Tô posturado aqui. Como que você acha? Dá pra fazer live já? Olha isso daqui, olha isso daqui. Arruma uma luz. Ó, tira a mão do rosto. Arruma uma luz. Nossa, arruma a luz é de foda, hein? Arruma a luz é foda, hein? Caralho, tá ligado já? Não sei o que eu faço, mas não. Tô com cara de enel aqui pra arrumar a luz. Melhorou? Não, tá ruim. Não, tá ruim ainda. Calma. Desculpa, desculpa, Taylor. Ai, Taylor, por favor, não, Taylor. Minha mãe, não. Eu arrumo a luz, né? Eu arrumo. Só que você tem que ficar em pé, né? Porra! Vai tomar no cu, Taylor. Que inferno, cara. Nunca tá bom pra você. Eu já tô querendo terminar e não sou nem eu que tô com ele, mano. Ai, amor. Mano, sai da live, por favor. Eu nunca quis tanto que isso acontecesse como agora. Mô, faz direito. Nossa, mano. Eu ia ter que respirar muito fundo pra não matar a escada, velho. De verdade. Sabe o que que é foda? Tipo assim, eu não quero dar uma de metaforando, mas parece que ela tá com uma cara de... Foi tudo armado antes, tipo, teatrinho. Não parece, mano. Hoje, o Vitor me tá foda fazendo participação aqui no canal. Daqui a pouco ele me manda um panetone aqui em casa. Meu Deus, mano. O que que muda? Assim tá bom? Tem como você escorar o ombro em algum lugar pra pelo menos ficar assim? Mô, aqui eu tenho que segurar o celular. Mô, eu seguro o celular sim. Aquela outra vez você tava... Direitinho. Por que que dessa vez você tá tendo que ficar escorado aí atrás? A outra... Só que a outra não tava na luz, mano. Aí ficava assim. Melhor do que ficar assim. Então tá, mano. Olha só. Mano, olha a cara dela. Olha a cara dela. Não parece... Não parece... Ô paciência, hein, cara. Essa menina é paciente demais. Precisa prender com ela, velho. Cara, 10 coisas que você gosta no Taylor. Não sei. O gato. O gato, a cadeira gamer, a cama dele é confortável. Mano, não aguento. Os talheres da casa dele é tudo limpinho. Ser legal é que não é, né? Ser divertido é que ela não vai falar. Ai, ai. Eu vou pegar a lista aqui que você me mandou, amor. Nossa, essa menina deve estar tipo... Por que que eu mandei essa porra dessa lista? Mano, sabe o que que eu vou rolar? Eu tô começando a acreditar que foi ele que fez a lista, mano. Ele falou, vou fazer uma lista e você vai falar que é sua. Senão a mamãe vai dormir com os peixinhos. Graças a Deus acabou essa porra, mano. Um constrangimento, velho. É por isso que o pessoal fala que desacredita. Que ele namora, entendeu? Porque, mano, o cara... Essa chuva de maravilhas aí que você tá vendo. Ah, mano. Parece tão meme que parece que isso aí é canal de humor, mano. Na minha opinião, sei lá, mano. Mano, então, velho. Tem gente que acha que ele é um personagem, mano. Exatamente. Só que o foda... Mano, o foda... Você já conheceu um cara que é tipo o Taylor Simão? Às vezes é só ele, mano. Tipo, a gente quer acreditar que ele é um personagem pra... Não, não é possível que alguém seja nesse nível. Mas, meu... Às vezes é possível sim, cara. Isso que é foda, mano. Mano, o maluco é insuportável. Ele consegue ser... Mano, o superassumo do insuportável. Vou nem falar muita coisa, né? Porque vai que o cara vem... Não, mano. Eu vou reprocessar, mano. Eu vou falar o mínimo possível aqui. Ele já vai chegar, mano, falando pra você arrumar a sua postura. Eu vou falar... Oxa. Como que você fala de mim com essa postura toda torta? Senta direito nessa cadeira aí. Arruma essa luz. Arruma essa luz. Arruma essa luz. Que você tá muito escuro. Mano, arruma essa luz. Essa postura, cara. E agora me fala 10 coisas que você gostou de mim. Eu vou pegar a lista, hein? Eu vou pegar a lista. E agora me fala 10 coisas que você gostou de mim. Eu vou pegar a lista, hein? 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 Tchau, tchau.